Fala rapaziada, beleza? Olha só, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que testa um transistor, o BU406 BU406 é um transistor muito comum nos aparelhos de ultrassom Tô tentando focalizar aqui, mas tá difícil Aí, agora deu BU406, ele é muito comum nos aparelhos de ultrassom E normalmente quando dá defeito, o técnico fica meio vendido aí na hora de fazer o teste desse transistor Primeiro de tudo, quem é esse camarada aqui? Ele é um transistor O símbolo, a simbologia dele é esta aqui Certo? Esta setinha pra baixo quer dizer que ele é NPN O que que é isso? Base positiva, ou seja, pra que ele, pra poder comutar, pra que ele, pra ele poder ligar o coletor com o emissor É necessário que você coloque uma excitação positiva, ou seja, um pulso positivo aqui na base Quando você coloca um pulso positivo aqui na base Ele, internamente, é como se ele fechasse uma chave Então ele permite que uma carga que esteja aqui no coletor Que essa carga seja aterrada Certo? E assim ela funciona Você faz essa configuração com um pulsinho, um pulso positivo na base É como se fechasse uma chave internamente aqui Fiz o símbolo da chave aqui E a carga funciona Ok? Qual é? A gente precisa testar isso daqui A gente precisa saber Porque no caso do ultrassom A frequência aqui é muito grande Entendeu? A frequência aqui é em torno de 28 a 30 kHz Essa frequência é muito grande Toda vez que ele tem um pulso positivo aqui na base Ele chaveia um transformador Um mini transformador que tem aqui Que é pra poder criar uma tensão no secundário desse transformador E assim criar uma alta tensão pra que a caneta possa funcionar Ok? Agora, a gente precisa testar isso daqui Como testar isso daqui? A melhor forma de testar isso aqui É saber como internamente ele foi construído Não é difícil Mas é necessário que a gente faça um modelo Pra poder saber como isso internamente funciona O modelo melhor pra assimilação, pra entendimento É esse aqui O que é isso? São dois diodos A gente considera isso daqui São dois diodos Aqui seria a base Como aqui é a base Aqui o coletor E aqui o emissor Quando você testa um diodo comum Ele te dá uma característica muito simples Ô Davi Quando você testa um diodo comum Ele te dá uma característica muito simples Que eu vou mostrar pra vocês agora Pega um diodo ali pra mim Faz favor Tá? Não Legal? Esse aqui, calma gente Esse aqui é um diodo Ó O anodo do diodo E o catodo do diodo O catodo é essa faixinha branca aqui Quando a gente mede um diodo Com multímetro O que a gente faz? A gente coloca o multímetro na escala de diodo Entendeu? Ele vai aparecer aqui na tela Aqui ó No caso do meu ele escreveu o diodo E apareceu o OL aqui Porque não está fazendo leitura nenhuma Entendeu? Ou está impossível fazer a leitura Em alguns multímetros vai aparecer O número 1 do lado esquerdo do vídeo aqui Que também quer dizer impossível fazer a leitura Ou seja, a resistência é tão grande Que é impossível fazer a leitura Tudo bem? Mas quando a gente mede o diodo Ele tem umas particularidades Vamos lá? Se a gente polarizar o diodo diretamente O que é isso? Polarizar o diodo diretamente É colocar o positivo do multímetro No positivo do diodo O negativo do multímetro No negativo do diodo Olha o que acontece Legal? Se nós invertermos as pontas de prova Olha o que acontece O que isso quer dizer? Que o diodo Ele só conduz para um lado Ele só conduz Se ele estiver Polarizado diretamente Então aqui É como Se fosse isso aqui O diodo está aqui Desta forma Tem outro diodo para baixo O oposto desse E aqui no meio Entre os dois Tem a base Entendeu? Se nós fizermos Esse aqui É o desenho do diodo É o símbolo desse camarada aqui Então Se nós polarizarmos o diodo Diretamente Qual é a resposta que a gente vai ter? Esse diodo aqui É um diodo um pouco grande Então ele está dando uma leitura De 0,1 Mas normalmente os diodos Aquele 4.007 4.002 Ele dá uma leitura de 0,5 volts Entendeu? Olha lá Deu 0,1 Isso quer dizer que o diodo está bom Ok? Isso quer dizer que o diodo está bom Então se nós pegarmos Um 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 transistor Primeira coisa que a gente vai fazer É descobrir quem é a base dele Quando Nós Polarizarmos Polarizarmos a base dele Diretamente E polarizarmos o coletor dele O que vai acontecer? A ponta do multímetro É levemente energizada Então vai entrar Uma corrente por aqui Vai sair por aqui E vai encontrar Outra ponta do multímetro aqui E vai marcar os 0,5 volts Aqui Tá? Pro outro lado também é a mesma verdade Aqui também vai marcar 0,5 Porém Entre coletor E emissor Não pode marcar nada Porque a gente vai estar Polarizando ele Reversamente Em ambos os casos Entendeu? Se nós fizermos assim Vai estar reversamente Em um momento E se nós fizermos assim Também vai estar Reverso Em um momento Para um dos transistores Então Aqui ele não pode conduzir Com a base Polarizada diretamente Ele conduz Entre base e coletor E conduz entre base e emissor Se nós invertermos A ponta de prova E polarizarmos a base Inversamente Ele não vai conduzir Nem para Com o coletor Nem para com O emissor Ok? Eu vou fazer o seguinte Aqui agora Eu vou desenhar Para vocês Quem é Como ele é Nós já sabemos Na simbologia dele Como ele funciona Já sabemos Internamente Como ele é Agora eu vou desenhar Identificando os pinos Do transistor Tá bom? Então eu vou fazer Aqui assim Esse aqui é o BU406 Certo? É esse camarada aqui É esse camarada aqui O 1 dele é a base O 2 dele é o coletor E o 3 dele é o emissor Exatamente dessa forma Tá? Então se nós usarmos a simbologia Dele Para nós sabermos quem ele é Internamente Nós podemos dizer que É desta forma também Base Coletor Emissor Legal? Agora vamos testar o transistor Eu tomei o cuidado De pegar um transistor aqui Que ele está bom Tá? Então nós vamos fazer O primeiro teste Com o transistor Bom Vamos lá Nós já sabemos Pelo desenho Que a base É positiva Né? Setinha para baixo Setinha para fora Base positiva Se a base é positiva Onde é a base? Número 1 é a base Então Aqui é a base Vamos fazer ele diretamente Vamos fazer ele diretamente Tá? Então tá Coloquei 1 O positivo Eu coloquei na base Agora o negativo Eu vou colocar no coletor Que é o número 2 Vamos ver o que acontece Olha lá 0,5 Aí Eu vou manter A base positiva E vou colocar A ponta negativa Aqui no emissor Que é o pino 3 Olha o que aconteceu Conduziu Perfeitamente Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar A ponta positiva No coletor E a ponta negativa No emissor Não pode conduzir Porque Em Dado um dos momentos Vai ficar Inversamente Para um dos transistores Então acaba não conduzindo Então vamos lá Base positiva No coletor Que é o pino 2 E negativa No emissor Que é pino 3 Perfeito Não pode conduzir E se nós Invertermos Também não pode conduzir Certo Perfeito Transistor Aprovado Agora vamos ver Como se comporta Um transistor Com defeito É o mesmo BU406 Porém eu já sei Que ele está Com defeito Eu acabei de tirar Ele aqui agora Do aparelho Do técnico Adriano Entendeu E foi até chatinho De achar esse defeito Vamos lá Vou fazer exatamente Como eu fiz no outro Vou fazer o primeiro teste Polarizando Diretamente A base Com Positivo E O coletor Que é o pino 2 Com o negativo Olha o comportamento Dele 0,540 Perfeito Vou manter a base Positiva E vou Colocar a ponta preta Ponta negativa No emissor Vamos ver o comportamento Dele Tem que ser igual Ao anterior Olha o que aconteceu Zerou Isso quer dizer Que esse diodo Aqui está em curto Alguma coisa aconteceu Que esse diodo Aqui Ele virou um fio Aqui O silício Com o qual Ele é construído Deu algum defeito E ele está em curto Aqui Por isso Ele zera A leitura Seria como Se eu estivesse Encostando uma ponta Na outra Assim Olha lá Está vendo Então Esse transistor Está em curto Ok Mesmo assim Nós já sabemos Que entre Base e coletor Ele está bom Entre base E emissor Ele está com defeito Nós temos que continuar Os testes Que é entre Coletor e emissor E inversamente Colocando o negativo Na base E fazendo os outros testes Também Vamos lá Vamos testar Coletor positivo Coletor número 2 Positivo E o emissor Número 3 Ó Certinho Não conduziu Inversamente Ó Já deu Já Está vendo Apareceu o erro Novamente Olha lá Não Teria que dar 0 Igual Deu no anterior 0 não Teria que não conduzir Nada Como deu o anterior Não conduzir Quer dizer Aparecer aquele OL lá Né Não poderia aparecer Nem 0,0 E nem 0,5 Né Tinha que ficar Dessa forma Aqui ó Teria que ficar Assim ó Aí estaria certo Mas olha o que Que apareceu aí O defeito Se mostrando Outra vez Ok Então nós já sabemos Que no emissor Está com defeito Agora nós vamos Fazer o seguinte Ponta de prova Preta Na base E ponta de prova Vermelha No coletor Ok Pronta de prova Vermelha No emissor Mais uma vez O defeito Vocês perceberam Que tem 3 chances De vocês pegarem Um transistor 3 momentos Da leitura Em que você pode pegar Um dos pinos Do transistor Com defeito Entendeu Então É isso Não pode É Se o transistor Agora eu vou colocar De uma forma Mais 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 rápida Que com poucas palavras Né Se o transistor For NPN A base A excitação Da base For positiva Ele A base Tem que dar Uma tensão De 0,5 volts Quando ela é ligada Com o coletor E uma tensão De 0,5 volts Quando ela é ligada Com o emissor Entre Coletor e emissor Não pode ter nada Polarizando Polarizando diretamente E polarizando Inversamente Também não pode ter nada Aí você inverte As pontas de prova Polariza a base Reversamente Ou seja Se a base É positiva Você polariza Ela com negativo Que é para ter certeza Que o transistor Está bom Aí você vai lá No diodo No perdão No coletor E Não pode dar nada No emissor Não pode dar nada Entre Coletor e emissor Não pode dar nada E Inverte as pontas Entre coletor e emissor Também não pode dar nada Isso Se isso acontecer Está bom Se acontecer Alguma coisa Diferente disso O transistor Está com defeito Beleza galera Valeu Qualquer coisa Só chamar aí